Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monsta Legends Brasil No vídeo de hoje pessoal eu vou tá andando nesse caminho mano, que chegou hoje né Esse novo caminho por tempo limitado no labirinto E nesse caminho no final dele tem 10 bauzinhos de natal Então vou tá andando falando os preços E ó, atenção galera, hoje tem desconto de 30%, tá bom? Então fica aí no vídeo, vou explicar direitinho Vou tá abrindo 10 bauzinhos, pegando as recompensas, vamos ver o que que vai vir Quem sabe não vê um renegado finalmente pra mim né, chegou a rimar E é isso pessoal, antes de começar não esqueça do seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho já se não tiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado no seu celular E amanhã é quinta-feira, então é dia de El Colossal meu parceiro, olha só El Colossal amanhã, e como em todo o El Colossal temos a nossa livezinha de El Colossal Onde eu tento fazer os meus monstros que eu quero fazer no El Colossal E também mostro todas as procriações pra vocês estarem fazendo seus renegados, os lendários aí No El Colossal Amanhã vai ser o El Colossal de trovão e metal Com renegado de trovão e renegado de metal procriáveis Além de todos os lendários do game também procriáveis, exceto Warmasters Então amanhã vai ter a nossa livezinha de El Colossal, não sei que hora eu vou começar Mas provavelmente eu vou começar por volta das 3 ou as 4 horas da tarde amanhã, quinta-feira Dia de El Colossal, espero todos vocês, essa é uma live muito insana Vou tentar fazer os meus renegados que eu quero fazer Também vai rolar duela ao vivo e se bobear também vou visitar inscrito Então espero todos vocês, tamo junto é nóis Só queria divulgar aí mesmo, beleza? E deixa o like no vídeo, se inscreve já, ativa o sininho Tamo junto é nóis, bora pro vídeo então pessoal Ó, ó, hoje é um dia muito legal no Monster Legends Porque hoje temos desconto de 30% Isso mesmo, o maior desconto que pode vir em labirinto, desconto de 30% É hoje, provavelmente às 2 horas, às 14 horas Eu não sei que hora que eu tô postando esse vídeo Talvez quando eu tô postando já tá tendo até desconto Mas vai ser das 14 às 15 horas Pelo menos no último labirinto foi assim E é quase confirmado que esse labirinto também vai ser assim Então fica, dá uma olhada aí Provavelmente o desconto de 30% é das 14 às 15 horas de hoje Aproveita e gasta suas moedinhas E hoje também chegou aí moedas de labirinto no Monster Wood Então você assiste vídeo e ganha moedas de labirinto Então aproveita, assiste tudo aí pra gastar tudo no desconto daqui a pouquinho Não sei que hora que eu tô postando esse vídeo Na hora que eu tô gravando é meio dia e pouco Então ainda não chegou pra mim Mas talvez pra você já chegou Então não sei, dá uma olhada aí, beleza? Ó, vamos lá então, pessoal Chegou aqui o caminho por tempo limitado É um Panda Explorer, tá bom? O caminho por tempo limitado É um caminho bem barato E no final dele você consegue 10 balzinhos de Natal Que parece ser pouco Mas não é, beleza? Vamos pegar aqui o Panda Explorer Já vamos começar a andar com ele sem desconto mesmo Porque o que é tão barato Que eu nem preciso esperar o desconto de 30% Olha só, vou colocar os preços aí agora pra vocês Tá aparecendo os preços É, esses preços são pra você pegar os 10 balzinhos de Natal, tá bom? Então, é, você pega os 10 balzinhos de Natal No penúltimo, é, nodo do caminho do Panda Explorer No último tem o ovo do Panda Explorer Pra você que não tem o Panda Explorer Ele é um épico Se você quiser pegar ele Você vai até o final do caminho dele Mas se você só quiser os balzinhos de Natal Que é o que a maioria quer Porque quase todo mundo já tem o Panda Explorer É, é no penúltimo, tá bom? Então não precisa gastar Então esses são os preços pra você pegar os balzinhos de Natal, beleza? Balzinhos de Natal Vamos lá então, ó Pegar a comida aqui Aqui é uma roletinha Beleza, tem células de quê aqui na roleta? Deixa eu ver Do Amnade, beleza Células do Amnade e do Caim Dois elites aí Ok Ouro Runa 2 também nós temos aqui Olha só que interessante Tem 115 moedas de labirinto aqui, mano E nesse ponto É o ponto que o caminho do Panda Explorer Ele encontra com o caminho do Yudiburge, ó Que é o caminho amarelo, mano Então isso é bem interessante aí De se falar, né? Encontra com o Yudiburge aqui nesse ponto Beleza? Vamos aqui continuar Opa, nossas moedas já estão acabando? Mano, nesse labirinto eu fui uma derrota Eu não fiz nenhuma coleta basicamente Eu fui horrível nesse labirinto Eu pensei que eu ia dar a vida nesse labirinto Pra pegar esse gavião upado aí Mas eu não peguei foi nada Beleza? E olha só, pessoal Aqui está então os 10 bols de Natal Só que a gente não tem moedas o suficiente Infelizmente Mas é só fazer uma coleta aqui Ganhar mais umas moedinhas Que a gente consegue de boas Vamos coletar o ouro aqui Vamos coletar a comida aqui Pra a gente ter as moedas, né? Falta quanto? Falta pouquinho Tá de boa Só pegar aqui a procriação, ó Repete a procriação Pega o ovo Choca E GG A gente já tem Provavelmente Já tem GG, então 10 balzinhos de Natal Pra conta Vamos ver o que vai vir Nesses balzinhos, mano Vamos ver Let's go, camol Deixa eu tirar um print aqui Que eu sei que eu vou usar Na thumb do vídeo Então vamos coletar aqui Coletamos Tranquilão E vamos lá abrir, então Os 10 balzinhos De Natal Tem chance de vir até renegado Ou mítico Vamos ver se a gente vai conseguir Alguma coisa, mano Let's go, camol Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver 10 elementos Beleza Eu vou colocar Pra abrir tudo aqui Porque tá ligado, né? 3 zambar mítica Baú de elementais Chave de cofre Opa 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 Que baú é esse? Pré-era Monster chat Mano, tá bugado esse baú É o que tem um mítico Caraca, mano É o baúzinho que tem um mítico, mano O nome do baú tá bugado Mas é o baúzinho que vem um mítico Garantido Exceto o mítico cósmico Só pode vir mítico normal Mano, que sorte, cara Conseguimos um baúzinho com mítico Vamos ver, mano Pode vir aqui Qualquer mítico Exceto o mítico cósmico Vamos ver qual vai vir, mano Vamos ver Let's go Let's go Let's go E veio o grandioso Mano, no ar, cara No ar, mano Bem aleatória essa no ar, mano Bem aleatória Pena que eu já tenho, cara Pena que eu já tenho a no ar Eu acho Nem sei se eu tenho essa no ar Nunca usei na vida Deixa eu ver, mano Eu tenho Tenho ela já Claro, ela veio na corrida Não perdi a corrida dela, não Ah, mano Podia ter vindo uma coisa Que eu não tivesse, né Um mítico aí Que eu não tivesse, sei lá Um arumel Um abismos Que eu não tenho Um Kraylik Um Haraeves Um Zork Algum mítico que eu não tenho Mas tinha que ser a Noacros Credo Mas pelo menos é de graça E tivemos sorte de vir aí Então tá de boa Tá de boa Não vou reclamar Porque se eu reclamar O pessoal vai dar reja aí Nos comentários Falando que Ah, eu só queria um mítico E você reclamando Porque ganhou o mítico, galera Cada um tem sua conta Cada um tem seus Tem seus prêmios, mano Um mítico pra mim Pode ser ruim Só que pra você Pode ser a perfeição da vida Então cada um tem o seu Tem a sua conta, mano Cada um tem a sua, beleza? Mano, eu tenho que completar A missão aqui do passe, mano Por quê? Porque o passe já acaba amanhã Basicamente Amanhã não, sexta-feira, né Acaba sexta-feira E eu não finalizei ele até hoje Então eu tenho que fazer Missão do passe Vamos ver aqui alguma missão do passe Do passe, ó as ideias Vença quatro batalhas Multi-jogador com monstro Bola lá, bola lá, bola lá Pessoal Ganhar com um monstro de fogo, mano Qual monstro de fogo Que eu posso utilizar aqui? Vou ter que utilizar o Reis, né No lugar do... É, vou ter que utilizar o Reis Vamos lá, mano A gente tem que vencer quatro batalhas aqui Utilizando essa equipe Eu não sei se vai dar certo Mas let's go camol, né Vou enfrentar o Kuro Eita, eita, eita Acho que perdendo, hein Eu não queria dizer nada, mano Vocês sabem que eu nunca quero dizer nada, né Mas eu acho Que essa aqui a gente tá Meio lascado Ou não, né Não sei, vamos ver Ah, beleza Levamos o bombeta Agora a gente pode ganhar Mega provocação aqui O inimigo não vai conseguir Me matar com hit Porque ele é de luz E eu também Ele vai dar dano fraco Vamos ganhar aqui Proteção de efeito Não! Usei habilidade errada, mano Eu usei habilidade errada, cara Mas tá de boa Tá de boa, Luiz Respeita Respeita que o Reis é poderoso, Luiz O Reis mata todo mundo Respeita Mais uma vitória Quer dizer, primeira vitória no caso, né A gente tem que vencer quatro, mano Quatro Ó, completamos até outra missão ali, mano Vencer com monstros do livro super-herói Insano, mano A gente tem que vencer quatro E eu também tenho que pegar lendário um, mano Meu Deus, cara A temporada já acaba sexta-feira Eu tenho que pegar lendário um Provavelmente na live de amanhã Eu também vou tentar pegar lendário um Vamos ver o que vai dar Olha só, mano Eu peguei aqui um carinha Que usa a mesma estratégia que eu usava, né De usar a tábora com o Kodama Caraca, esse bombeta dele tá com muita vida, mano Eu não vou conseguir matar o bombeta dele Que raiva, cara Que raiva Bombeta dele ainda sobreviveu, mano Sobreviveu o bombeta dele Olha só Olha só Mas agora vai Agora vai embora, bombeta Agora foi bom enquanto você estava vivo Mas você não pode ficar mais vivo Beleza A gente ainda tem a nossa mega provocação Pra nos proteger Ainda bem que a gente tá com dois mega provocadores Senão a gente estaria lascado Mete um grupal A tábora vai morrer e ressuscitar Porém Ela não vai conseguir fazer muita coisa Por causa da nossa mega provocation E a gente já leva mais um Mano Tamo vencendo bem, hein Achei que o Rez não ia encaixar bem nessa equipe Mas tá encaixando até melhor que o Heart Só faltou ele ter antecipação Que o bicho ia ficar insano Mas tem a imunidade ao controle O Treck é doido O Rez é doido Vamos lá 6.685 troféus Vou enfrentar o Ice Storm Beleza Acho que Vamos ver Vamos ver É, vitória, mano Vitória Praticamente É, vitória 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 Vamos usar o grupal aqui Bombita já vai embora com o grupal A gente pode ganhar a mega provocação de novo Aqui a gente recarrega A gente tem os nossos dois mega provocadores nos protegendo ainda E agora a gente só mete um grupal aqui Leva geral Tábora vai ressuscitar Porém A gente veio com um especial Mas tá tranquilo A gente usou o especial na gente Porque a gente tava mega possuído Mas tá tranquilo também A gente mata de novo Até aí eu falei a gente umas 50 vezes Nesse minuto que vocês escutaram E beleza 6.700 troféus Já chegamos Mano, falta agora Só uma batalha, hein Pra gente completar a missão Só mais uma vitória, por favor Reis Aguente mais uma vitória Mano, acho que eu vou usar o Reis Ao invés de usar o Hard Isso é louco O Reis tá servindo melhor ainda Olha só Vamos lá Vai usar aqui o ataque Que vai remover minha mega provocação Obviamente Agora a gente pode meter o grupal ali Já leva o bombeta A gente ganha a mega provocation aqui de novo Beleza Minha Shelly morreu Ressuscitou Vamos ganhar a mega provocação de novo Pra nos proteger Ok Agora a gente só mete um grupal aqui Vamos fazer melhor Vamos levar o Vanus primeiro Pro Vanus não encher o nosso saco Queimadura em você A gente ganha proteção de efeito positivo E se cura aqui Beleza A gente tem os nossos mega provocadores Pra nos proteger A gente mete um individual E já leva o bicho feio Pronto Missão concluída 90 pontos lá no passe Ó Balzinho nível 5 Pena que a gente vai jogar no lixo Falando em Balzinho A temporada já acaba daqui dois dias Na sexta-feira É... E vai chegar um novo monstro Um novo mítico cósmico no PVP Ele se chama Fractbot Provavelmente o vídeo de hoje à noite É falando sobre ele Ou... Ou não Ou talvez eu deixe pra... Não sei Não sei Não sei Não sei Mas é um monstro muito bom Beleza? Vamos lá Agora a gente tá com 1370 pontos 1370 pontos A gente tem que pontuar mais ainda Mais ainda Vamos ver o que mais que a gente tem aqui pra fazer Vença uma batalha com o monstro do livro inverno Vença duas batalhas com o monstro do livro inverno Vença três batalhas... Caraca, mano Oxe Tudo com o livro inverno, é? Então vamos lá Vamos vencer com o livro inverno, mano Deixa eu ver aqui Qual que... Deixa eu ver um bicho que eu tenho aqui do livro inverno Livro... Livro inverno Tem o Wormled Tem o Santerion Beleza, bora de Santerion, mano Bora de Santerion Bora de Santerion, então Aqui a gente pode usar o Reis Eu não sei se essa equipe vai dar muito certo Mas vamos tentar, mano A gente só tem que vencer duas Porque a gente já venceu uma lá Com o livro inverno, ó Beleza Acho que dá pra vencer, hein Acho que dá pra vencer É, vai dar pra vencer A gente só mete um grupal ali, ó Vai matar todo mundo Só que todo mundo vai ressuscitar Porque todo mundo tem essência Mas aí a gente pode dar queimadura solar aqui, ó Que eles vão morrer pra queimadura solar Ou pelo menos era pra morrer pra queimadura solar Só que a gente errou na tábua Mas tá tranquilo A gente consegue matar aqui mesmo Tranquilo, mano Vencemos, hein Mano, o cara tava usando estratégia de três essências, velho Basicamente a equipe dele toda ressuscitava Todos tinham essência Inclusive o monstro que vai vir agora No próximo temporada do PVP Ele tem duas essências Ele ressuscita duas vezes durante a partida, mano Muito massa E olha só, veio o bolzinho nível 6 aqui, cara Pena que a gente vai ter que jogar no lixo, né, mano Que pena Que pena, que pena Vamos lá, mano Vamos lá que a gente tá dando certo, velho Tô gravando o vídeo Tá ficando insano E ainda tô ganhando troféu Pra subir aqui pra lendário 1 Tá ajudando, tá ajudando Vamos lá Vamos usar aqui o... Pode ser esse ataque aqui mesmo Pra levar o Daedalus Aí aqui a gente pode usar isso aqui Pra levar o Liedmoman Ele vai ressuscitar Ah, não ressuscitou? O carinha não colocou essência nele? Aí facilitou a minha play, né, meu carceiro? Mano, eu tô falando tudo errado Na moral Eu não sei gravar vídeo mais não Fico um dia sem gravar vídeo E eu já perco tudo Que eu preciso pra gravar vídeo Mas beleza Completamos a missão Que é o mais interessante Agora a gente tá aí com 1620 1620 pontos, cara Subimos pra caramba Deixa eu ver aqui, ó Conseguimos o balzinho de ouro Conseguimos chegar no Shimanei Que é o monstro do passe grátis Apesar de eu já ter ele, né Que eu assisti vídeo E ganhei célula dele O suficiente pra fabricar ele Antes mesmo de pegar ele no passe Mas chegamos nele aí Só que nossa meta não é chegar nele A nossa meta é pegar esse ticket aqui, ó, mano Ticket de duelo da realeza Que vai servir pra fazer o duelo Que vai chegar amanhã, né Chega o duelo de realeza amanhã Onde você pode usar monstros míticos Cósmicos dessa temporada E ganhar recompensas aí nos duelos Então a gente tem que chegar nos 1800 pontos Vamos ver o que mais que a gente pode fazer aqui, mano De PVP Vencer três batalhas com o monstro do livro Fêmea Vencer duas batalhas com o monstro do Legião do Bem Beleza, então vamos lá, mano Fêmea e Legião do Bem Vamos começar com Fêmea Deixa eu ver Livro Fêmea A gente tem a Tabura, mano A gente pode usar a Tabura Vamos usando a Tabura aqui por enquanto Colocar o Hard aqui por enquanto E a gente usa a Tabura aqui A gente pode usar a Tabura Vencer as batalhas aí pra completar a missão De lutar com monstros do livro Fêmea Vão enfrentar o Anthony Mano Tá, me deu um diavô aqui agora Que eu acho que eu enfrentei um carinha Dessa mesma equipe já nesse vídeo Mas enfim Vamos remover a mega provocação aqui O Vanus vai usar o grupal Vai detonar todo mundo Deu estonteamento, mano Eu espero que eu não erre esse grupal Por favor, não erra Boa, meu parceiro Não errou Insano Ah, não, não, não Deu turno extra pro Vanus Me lasquei Ai, matou minha Tabura Ressuscitou GG Tá, agora a gente pode Tá, vamos Esse bicho ressuscita, mano Ah, ele tem a essência do Uriel, cara Que saco, mano Que saco Na moral Vamos remover tudo aqui de todo mundo Beleza Agora a gente pode aplicar a maldição pra todo mundo Beleza O Vanus não vai morrer pra maldição, infelizmente Ah, ele ganhou evasão, velho Que safado, mano Que safado Ah, menti Ah, beleza, morreu Opa Mano Ganhamos Acho que ganhamos Não sei Calma, calma, calma Batalha tensa Batalha tensa Respeita, mano Respeita Tava tudo sob controle Eu já sabia que ia ganhar Eu já sabia, mano Caraca, velho Caraca 6.800 troféus Caraca, tá vindo uns balzinhos nível 5 Nível 6 aí Pena que eu tô tendo de jogar tudo no lixo Eu acho que só mais uma, né A gente já completa a missão Vamos enfrentar o Code Sheen agora Outros anos Vanus 2.099 Pra encher mais o saco ainda Vamos remover aqui Mega Provocação do Bombeta Agora o Vanus vai usar o grupal que estonteia Beleza Eu espero não Ah, mano Eles têm muita vida, cara Eles têm muita vida Na moral Eles têm muita vida Eu acho que essa É, essa aqui eu perdi, galera Essa aqui eu perdi Infelizmente eu perdi Essa, eu acho Eu acho, né Não tenho certeza Vamos aplicar a Maldição aqui Vai que o Milagre faça a gente vencer Eu não sei, né A Maldição é apelona demais Ela tira muita vida Então vamos ver se dá certo, mano Opa Opa Nossa tábora morreu Não, 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 não Calma, calma Opa Calma aí Tá Tá, agora momentos tensos, mano Momentos tensos Vamos dar aqui Eu acho que esse bicho vai morrer, mano Eu acho que esse bicho vai morrer A gente não precisa focar nele Vamos focar nesse cara Ah, não, velho Errou, mano Não, 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 não Aí trollou, cara Mano Se eu acertasse a ignição ali no Vanus 1999 Ele iria morrer pra Maldição junto com a ignição E não ia me matar, cara Eu ia ganhar ainda, mano Que azar, velho Que azar Ele errou o ataque, mano Entrolou demais Vamos enfrentar esse carinha aqui Que tá usando a estratégia mais horrível do planeta Tá bom Não use a estratégia que esse carinha tá usando Porque você não vai vencer, mano Só se o cara for muito inexperiente no jogo Pra quitar da partida por causa disso Porque basicamente é só esperar Esse bicho amarelo aí Que tá, esse aqui, ó Atacar Que ele vai perder a invasão e você ganha Basicamente você esperar Você tem que ter paciência Tem que ter paciência Só deixa aqui no auto-batalha Enquanto isso você vai tomando um suco Tomando a água Que aí quando esse bicho atacar Ele vai perder, beleza? É só esperar, mano Só esperar Basicamente isso Só espera ele atacar Que é GG Vai demorar? Vai Porque esse é um lendário nível 4, né? Ele tá bem lento Você tá bem rápido com o mítico cósmico e tal Porque você é pró-play Porém Ele vai atacar uma hora Então ele vai perder a invasão Você não remove a invasão dele Porque ele tem proteção de efeito positivo Como característica Então eu não consigo remover Efeito positivo dele A não ser que eu remova A característica dele Então por que você não remove A característica dele? Porque ele tem Evasão Como é que eu vou remover A característica dele com evasão? Eu vou errar o ataque Então eu não consigo remover Nem a evasão Nem a característica dele Então eu tenho que esperar ele atacar Pra ele perder a evasão E depois eu remover aí A característica dele E matar ele Basicamente é isso É isso aí, meu parceiro Ganhamos Uá, mas não completou a missão São 3 batalhas, né? Ah, são 3 batalhas, cara Tem que ir mais uma, mano Que saco Vamos lá, mais uma Vamos completar só essa missão aqui mesmo E finalizar o vídeo Senão ele fica muito grande Marcos Ribeiro Vamos enfrentar esse carinha aqui Marcos Ribeiro Let's go Kamol Vamos lá Opa, tá fraco Tá fraco demais Muito fraco Ah não, velho Ganhou Ai, me lasquei muito, velho Me lasquei muito Eu deixei a Shelly atacar, cara Eu vou até quitar aqui, mano Porque não tem como, não Você deixou a Shelly atacar Você se lasca Se você não tiver duas remoções De efeito positivo Porque ela vai refletir o dano em você Ela vai ganhar mega provocação Vai ganhar escudo Vai ser um saco Vou enfrentar o Lugalo aqui, mano O Lugalo, eu acho Que Dá pra fazer alguma coisa Vamos ver o Lugalo aqui, mano Remover tudo aqui de todo mundo Beleza, tranquilo Vamos ver esse Steam Rate aí Que ele vai fazer Ah, esse Steam Rate vai me amassar Ah não, não amassou não GG Então matamos Pensei que o Steam Rate Ia me amassar Só que ele acabou Que não ganhou turno extra Então tá de boas Tá favoráveis Tá tranquilo Mano, é possível que a gente Vai perder, né Ah, tá Pensei que a gente ia perder Pra uma Vampira Astral Mas beleza Completamos a missão aí Ganhamos quantos pontos? 100 pontos? Insano 6.814 troféus Agora na live de amanhã Provavelmente eu vou em busca aí De chegar na Lendário 1 A Lendário 1 está aí com Não sei quantos troféus Deixa eu ver aqui Quantos troféus que são Pra chegar na Lendário 1 São em média 7.300 É Não tá tão longe Nem tão perto Vamos tentar Deixa eu ver aqui Se a gente conseguiu 1.720 pontos Pra chegar lá no ticket Tem que ter 1.800 Então falta aí É 80 pontos apenas, né Só completar essa missãozinha aqui Ó De Vencer Mais uma batalha Com o Monstro Legião do Bem E fabricar a runa Nível 3 aqui Que a gente já consegue Tranquilo Então tá bem de boa E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça do seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Você ser notificado Mais tarde tem mais vídeo E não esqueça Da live de amanhã É o Colossal Por volta das 3 Às 4 da tarde Vai ser insano Espero de vocês Beleza? Tamo junto E até a próxima Valeu Falou E fui